E aí pessoal aqui, quem fala é o Wesley do canal Reis da Bola do Sul aqui pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui pra gravar o terceiro episódio da série Jogadores que foram para a Europa e não deu certo E das vezes eu vou falar do Dória Que lá que jogava no Botafogo Então vamos lá Revelado na base do Botafogo, o zagueiro Dória foi tratado como joia na equipe Alvinegra Comandou a zaga do Alvinegro Carioca na campanha do Brasileirão em 2013 Conquistando uma vaga na Libertadores Foi vendido ao Olympique da França por 10 milhões de euros Mas não foi aproveitado na equipe francesa Sendo emprestado ao São Paulo e atualmente ao Granada da Espanha Tentando progredir na carreira Então ele fez uma ótima campanha no Botafogo Eu lembro quando ele jogava lá Jogava pra caramba no Botafogo Só que acabou indo lá pro Olympique da França E o Olympique de Marseille, se eu não me engano Foi vendido por 10 milhões Então o Olympique gastou um dinheirasso com ele Que não rendeu nada até que ele foi para o São Paulo Teve bons jogos lá, mas na minha opinião Acho que não foi tão bem que nem no Botafogo É aí, atualmente, como eu disse Tá no Granada lá da Espanha, né Tentando progredir com a carreira Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu acho que mais à noite eu vou postar 8 episódios dessa série aqui Então até o próximo vídeo Deixa o like, se inscreva e falou Tchau, tchau Tchau